Outro acidente feio hoje, também entre um carro e um caminhão na BR-356 em Itabirito. Veja aí as imagens, o estado em que ficou esse Corsa. A batida foi perto do ater sanitário de Itabirito. A vítima ainda não foi identificada, ficou fora do carro, aguardando socorro. Daqui a pouco a gente deve ter mais informações.